Meu querido Sérgio, na nossa vida já todos nós passámos por fases horríveis, já nos apaixonámos por gente que não presta para nada. A paixão devora, destrói, corrompe, degrada, portanto não se vai por aí. A paixão está lá no passado, foi bom enquanto durou, mas é passado. Tu tens que pensar no presente, não podes nunca mais deixar que uma bandida invada a tua vida, que toma a tua vida e que te possua. O que te interessa é o futuro, porque tu és um miúdo, fantástico, cantas lindamente, tens a vida à tua frente, as pessoas adoram-te, portanto esquece essa bandida e segue com a tua vida para cima. Tu roubaste os meus sentidos, hoje encontro-me perdido, ancorado no destino. Quero amar e não consigo, quero viver e não vivo, respirar e não respiro. Vou-te implorar, uma vez mais, liberta-me desses teus laços. Se o amor morreu, dá-me o que é meu, para eu juntar os pedaços. Meda, 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 meda Estou vestido, o coração não tem metade Deixe a minha alma presa, deste-me pena suspensa Para ficares em liberdade Vou-te pedir, já que és feliz Devolve-me o que me falta Seja o que for, o que de mim restou Para mim é mais do que nada Meda, 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 meda Meda, meda, meda Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, meda, meda Traz-te toda a minha vida Batida, batida, batida Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Batida, batida, batida Traz-te volta a minha vida Vou-te implorar, uma vez mais Liberta-me desses teus lazos Se o amor morreu Dá-me o que é meu Para eu juntar os pedaços Meda, 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 meda Meda, meda, meda Meda, 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 meda Meda, meda, meda Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, meda, meda Traz-te toda a minha vida Batida, batida Batida, batida Dá-me o que levaste um dia Meda, meda, meda Batida, batida Batida, batida Batida, traz-te volta a minha vida Meda, meda Meda, 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 meda Meda, meda, meda Dá-me o que levaste um dia Meda, meda Meda, meda, meda Meda, meda, meda Traz-te volta a minha vida Batida, batida Batida, dá-me o que levaste um dia Batida, batida Batida, traz-te volta a minha vida Batida Batida, meda, meda Meda, meda, meda Meda, meda Meda, meda Meda, meda, meda Meda Pedra, 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 meda Pedra Tu roubares meu danço do início Tristeza estou subindo A razão não é notável Eis a minha alma presa Deste me ter a suspensa Para ficar sem liberdade Seja o que for De mim que estou Pedra, meda 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 Pedra, meda